O doutor Zambrota me fez a seguinte pergunta Polozzi, você é feliz apenas fazendo o que você faz ou pelo retorno financeiro que isso te traz? Ou seja, é possível ser feliz apenas com o trabalho, amando o que faz ou ganhar bem, ter retorno financeiro é o que realmente traz felicidade? Qual é a minha visão sobre isso? A minha visão é que crescimento é igual a felicidade. Se você está crescendo em todas as áreas da vida, você tem um senso de felicidade. Então, crescer profissionalmente, fazer o que ama, ajudar as pessoas ter um ótimo relacionamento conjugal, ter um ótimo relacionamento com as pessoas ter saúde, sentir que você está bem emocionalmente tudo isso faz com que você se sinta feliz. Então, crescer financeiramente, prosperar, poder investir, ter segurança financeira também é importante para que você sinta felicidade, além do seu profissional. Agora, apenas dinheiro, apenas prosperar financeiramente sem fazer o que ama, sem ajudar as pessoas, sem crescer nas outras áreas da vida isso não vai te trazer felicidade. Porque você não está preenchendo as duas necessidades básicas segundo Tony Robbins, o melhor do mundo disso aqui as necessidades do espírito, que é contribuição, poder ajudar as pessoas e crescimento, sentir que você está crescendo em todas as áreas da vida. Então, respondendo resumidamente, para ser feliz é importante crescer, sentir que você está crescendo em todas as áreas da vida. Você gostou desse conteúdo? Deixa eu saber, escreve um comentário do que você achou marca uma pessoa que você acha que seria importante para ela se for possível, compartilha também. Um forte abraço!